O mundo é cheio de mistérios e possibilidades e, por vezes, nem nos damos conta de como estamos rodeados por acontecimentos difíceis de processar. E o caso dessa menina que te mostraremos hoje é um deles. Fique até o final para se surpreender, mas antes te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Foi um lindo dia para o casal de ingleses Scott e Emma, quando a filha deles, Charlotte, nasceu. Mas após isso, acabou se tornando também um dia marcante, pois o bebê, o terceiro do casal, tinha uma condição tão rara que sequer tinha um nome. Ela nasceu com um estranho caso de nanismo primordial. De acordo com os médicos, Charlotte provavelmente sequer chegaria ao seu primeiro aniversário. Ela mal pesava 450 gramas e media apenas 25 centímetros. Emma não tinha outra escolha se não vestir sua filha com roupas de bonecas. Para carregar, ela colocava Charlotte no bolso da frente do seu moletom. Eles tiveram que fazer fraldas especiais para ela, cada uma do tamanho de um documento de identidade. O primeiro aniversário de Charlotte chegou e passou. Assim como o segundo, houve problemas de saúde, como cistos em seu fígado e um sistema imunológico fraco. Mas essa pequena guerreira continuou lutando pela vida. Quando ela estava se aproximando da idade escolar, sua mãe teve preocupações. Emma disse, claro, eu estava preocupada de que ela pudesse se machucar com as outras crianças, mas ela tem seu próprio tutor cuidando dela e não é tão frágil quanto os outros pensam. Charlotte cresceu e se tornou uma criança alegre e curiosa. Ela é menor do que o seu ursinho de pelúcia e do gato de estimação da família. Seus pais se orgulham muito dela e com razão. Apesar de Charlotte ser um bebê com condição rara e com alguns problemas de saúde, ela não é do tipo de pessoa que se esconderá, afirma sua mãe e completou. Existem muitas incertezas, mas Charlotte arruma um jeito de te surpreender. Quando você menos espera, nós não sabíamos que ela viveria tanto. Atualmente, Charlotte está com 10 anos e continua desafiando o diagnóstico dos médicos e tem se tornado uma inspiração para muitas pessoas que aplaudem a resiliência da menina diante das adversidades que enfrentou desde tão jovem e o amor que seus pais lhe oferecem. E aí, o que você achou dessa história? Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!